Vim, eventos não, beleza, eventos não, mesmo então, obtei a Sony agora, missões do poder, boa, falta pouco, falta pouco pra pegar essa mag7 aqui, acho que mais dois que eu pegar ali, esquece, ó, chegou mag7 nova, chegou a mag7 nova aqui, não sabia dessa daqui, deixa eu reorganizar, o foda é que tem 1.402 diamantes, tropa, será que vai dar pra pegar esse evento inteiro aqui, mano? Não sei, provavelmente você vai clicando nos quadradinhos aqui e vai abrindo, vamos ler aqui pra ver, tira o alvo, é, regras, primeiro, o grande prêmio mag7 traços da redecção é garantido em 9 tentativas na tela 3x3, segunda regra, o prêmio obtido será o que constar no verso da carta que foi virada, a carta que foi virada será removida da lista de prêmios, totalizando 9 tentativas, isso será a regra para consultar o histórico de prêmios obtidos, toque no botão próximo ao título do evento. Quarta regra, em caso de qualquer dúvida, entre em contato com o nosso suporte no Instagram, arroba nobru, já segue lá, hein, tropa, já segue no Instagram, arroba nobruzeira, arroba nobru lá, vamos que vamos. Deixa eu ver todas as recompensas aqui, pra gente dar uma analisada. É, a K98 e a Mag é o mais bonitinho, né, o mais bonitinho que tem, né? Ah, cês tá ligado que o pai sempre faz aquele vapo do fluxo, né, tropa? Os eventos tudo já é roubado? Não tem muito o que fazer não, só vai virando aqui mesmo e seja feliz. Boa, ó, 99 agora, beleza, já abre isso aqui, boa, ó, abre isso aqui, mano. Tropa, sobrou 600 diamante, quase que não dá pra pegar, meu parceiro, quase, família. Agora eu fiquei com 251, filho. Já vou equipar essas armas aqui, né, ó. Armas, vem aqui, espingarda, já bota... Pô, mas essa Mag serve aqui é tributada, hein, mas essa aqui é trem bala, né? Essa aqui é trem bala, vou deixar até na mão do bonequinho aqui no começo. Usu de precisão, K98, já vou botar a nova aqui também, ó, uau. Oxe, 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 cadê minha arma? Rapaz, quero minha Mag serve, filho. Deixar na mão do bonequinho lá, ó, pra ele ficar como? Trem bala. Fechou. Valeu, família, 11 casão na live, tamo junto, é nóis, brigadão aí pelo carinho de geral. Ah, Mag serve, já peguei, conjunto aqui, ó, esses bagulhos, já peguei tudo, não fechou. Mira, acho que é só isso, tá? Não tem mais nada de novo aqui no nosso FreeFast. E é o seguinte, eu quero saber, mano, qual skin que eu jogo hoje, tá ligado? Qual skin vocês querem que eu jogue hoje? Então manda aí o nome da rapaziada no chat. Manda aí, tropa. Manda aí que vocês mandando o nome da galera, a gente consegue dar aquela moral, beleza? Vai ter campeonato hoje? Vai sim, tropa. Vai ter aquele campzinho sim, sempre tem. Então só bora. Skin da Gola Preta? Vocês querem que eu jogue com a minha skin, mano? Ou joga com outra, de alguma pessoa? Ah, pra mim tanto faz, mano. Jogar a caminha de outra pessoa. Manda aí, manda aí, rapaziada. Mano Max, 2x9, Black, vai da FAQ, skin do Tour, skin da Gola Preta, do Huwok, do FAQ, do Freitas. Que isso, rapaziada, tá fludando muito, filho. O pessoal tá fludando muito, rapaziada. No Bru, qual o pet que você joga? Mano, tô jogando com esse pet aqui, mas eu uso águia, né, rapaziada? Como eu vou jogar ranqueada sozinho por enquanto. Tô usando águia, né, mano? Pra do Gorila? Guras! Skin do Jeffão? Mano, o Jeffão não tem nem skin, viado. Papo reto, mano. Meu pai, eu acho que não tem skin não. Será que tem? Joga com a minha? Olha! Joga com a minha. Azul Jeffão era pedra, então você é louco. E aí, e aí, e aí, rapaziada? Qual a skin? A minha é antiga mesmo? Mano, o Max, o Tio 9. Que isso? Tem muita gente falando pra jogar com a skin do Tio 9, viado. Eu não sei qual que é a skin do Tio 9. Ele usava uma skin com a boininha pra frente, não era? Vamos aí. Ele usava o chapeuzinho pra frente. Vamos ver se eu acho, né, rapaziada? Vamos ver se eu acho, mano. Ele usava essa boininha pra frente. Esse pai, ele usava barbinha. Era barbinha aqui, tropa, ou não? Skin do Tio 9. Pra barbinha. Mas essa skin dele é maneira também, tá? Vou jogar com essa, hein, tropa? Vou jogar com essa aqui, mano. Vou jogar com essa aqui, então. Ela ali é maneirinha. Essa aqui eu já joguei bastante. Da jaquete laranja, da barbinha, tá ligado? Vou jogar com aquela outra ali, que ela... Parece ser legal também. Ó, o chapeuzinho vermelho, né? Boa. Chapeuzinho vermelho. Aqui no casaco tem que colocar o... Se eu não me engano, é o... Não é gatuno, rapaziada. Eu acho que não é gatuno, viado. Ó, skin do Tio 9. É pacote de combate. A respeitoral aí é meio estranha, hein, mano? Pra achar ele... Pra achar ele vai ser meio difícil, hein? Valeu, família! Quase 13 mil pessoas na live já. Vambora! Vambora que o pai tá on, hein, bebê? Você tá doido! Vamos procurar, mano. Vamos procurando aqui o que a gente acha, rapaziada. Enquanto nada. Também não... Opa! É espeitoral. É esse? Eu acho que é esse mesmo, tá? O Tio 9. É esse mesmo. Aí a calça é o mesmo desse aqui, né, mano? A calça é a mesma. Ô, que isso? Saiu o bonequinho pela metade, viado. Tá muito feio, cara. Calma aí, meu bruseiro, seu maluco. Mano, a calça deve ser pra baixo também, velho. Vou aqui na maciota, que já... Já passei bastante calça, já. Vamos ver se eu acho. Vamos ver se eu acho, hein, rapaziada. Mano, é calça de combate também. O nome da calça, se pá. Vamos descendo aqui com uma hora. No bruseiro a acha, filho. Beleza. Não, não. Também não. Não, não. Não. Puta, mano. Entrou na calça velha, velho. Não vai tá pra cá, família. Deu ruim. Deu ruim. Eu já passei a calça, velho. Que droga, família. Ô, rapaziada. Quando eu passar, vocês têm que rodar assim no chat muito, ó. Passou, 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 passou. Desesperado, filho. Se não, esquece. Porra. Vou ir na maciota, hein. Vou ir na maciota, tropa. Pra ver se a gente acha essa calça, mano. Beleza. Nada por enquanto. Mano, tô passando devagarzinho, minha. Tô sentindo que eu vou perder essa calça de novo, tá ligado? Eu tomei cego, né, rapaziada? A idade chega pra todo mundo, né, mano? A idade já tá chegando pra... Eu não consigo enxergar onde tá uma calça, velho. Mas é que eu tenho muita roupa também, né, mano? Então dá um descontinho, né, família? Eu tenho muita roupa nesse jogo, tropa. Minha conta, mano. Minha conta, se não for uma das contas que tem em quase tudo do game aí, tropa. Esquece. Passei de novo? Não, vi, ó. Não passei, não. Aqui, olha aqui, ó. Vocês é louco. A skinzinha é maneirinha até, tá? Skinzinha é maneirinha até que o Tio joga. Deixa eu só mudar a cor aqui do meu Adam. Ele tá meio... Tá meio insano ele. Deixar ele branquinha ali, hein. Mano, ficou bom. Ficou bom, rapaziada. Eu curti, mano. Skinzinha do Tio aí, ó. Pra nós dar aquela brincada. Pô, deixa eu só abrir umas paradas aqui pra não travar. Valeu, família! Mais de 14 mil pessoas na live. É nóis! Muito obrigado! E, ó, antes de começar, é o seguinte. Eu já vou chamar aquela galera pra live. Demorou? Então, já deixa eu ver aqui. Mano, será que meus ADM me mandou lá, viado? Meus ADM não me mandou as clipadas, tropa. Ah, não. Mandaram a clipada sim, ó. Valeu, tropa! Tamo junto, hein. Pô, mandaram a clipada de um minuto e meio, filho. Eu vou postar um story de um minuto e meio. Eu e meu irmão como? Vai lá pra mim. Aí, cadê o Julinho? O Julinho é rato. Ô, Julinho, me manda uma rapaziada. Eu acho que tu postou também, né, Julinho? Resenhando com o meu irmãozinho lá. Me manda lá, velho. O Julinho é rato. Moleque, a Renatinha me mandou uma clipada de quase dois minutos, velho. Pra postar nos stories do Instagram. Pensa nisso, tropa. A Renatinha é maluca, né? Não sei pra que eu levo essa garota em consideração, né? Ó, é o seguinte. Eu vou jogar um CSzinho pra aquecer a mira. Beleza? Depois desse CSzinho, nós já vai pra ranqueada. Demorou, tropa? Então, bora num CS que eu não jogo faz tempo, né? Um CS ali pra dar uma brincada. E, ó, vou falar pra vocês. Não vou nem botar o fone pra jogar esse CS aqui. Mano, CS é facinho pra mim, né? É mamão. Então, só... Vou pegar aqui mesmo pra dar uma brincadinha com a tropa. Moleque, eu acho que eu tinha que trocar meu ajuste, velho. Tá ruim. Eu não tô conseguindo dar 360, tá ligado? Tá bom. Não vou tomar no emulador hoje, não. Até porque como eu não baixei outro, né? Não baixei porque eu tava... Vagabundando, né? E enxurrar... Cês acham que a live tinha travado, né, seus danados? Cês acham que tinha travado, né? Começamos bem. Vambora! Vambora, amor! Live do emulador tá on, bebê. Cês acham que a live tinha travado, né? Ai, senhor. Relaxa, meu atraso. Sem estresse, sem estresse, mano. Vamo que vamo. Morrer já será óbvio, né, mano? Óbvio. 1x0 pros caras. Ainda meu botequinho comprou um M4, filho. Um M4, tá? O botequinho tá pra jogo. Olha lá dele. Ah, qual foi, cara? Mas me deixou jogar pelo menos um round, né? Se fechar todos é foda. Se fechar todos é embaçado. Pensei que tinha travado, velho. Ah, tava fazendo aquela trollagenzinha, né, Tyler? Tá ligado? Não sei nem pra que eu tô jogando CS, né, mano? Beleza. Tá bom, tá bom. Relaxa que não vai virar esse game aqui, tropa. Eu gosto de começar assim, filho. Apanhando. Lá ele. Ah, os caras tá achando que tá jogando muito. Relaxa. Acho que a tropinha vai vir pra game. Vai vir amassando. Lá na casa da galinha pintadinha. Postei malhando hoje, filho. Esquece. Ó, comprei uma deserta. Mano, só uma deserta tá ótimo já pra dar uma brincada. Não tá não? Tá bom, ó. Cadê? Os amigos... Mano, que isso? Eu quero jogar um round. Um round só, Free Fire. Manda a man aí no chat aí, trapa. Foram três vezes, hein? Vou ir contando. Três vezes já. Não sei pra que que eu fui jogar CS, viado. Bagulho já era pra mim ter ido pra ranqueada, tá ligado? Mano, que eu esteja vivo. Pelo amor de Deus, eu gastei todo o meu dinheiro nesse round. Será que eu vou conseguir jogar, viado? Não tô vendo ninguém, viado. Opa, já caíram dois, hein? Manozinho, vou te dar uma moral aqui, vai. Não, aí é foda. Aí é foda. Eu tava te dando uma moral, parceiro. Vem salvar a tropa. Ó o carinha aí na direita aí. Bora, bora, salva. Meu Deus do time. Você não vai perder isso aqui não, né? Glória. Glória a Deus. Tu dá uma moral pro parceirinho pra salvar a tropa. Tô jogando sem fone, né? Tô escutando nada. É que eu arrumei uma WM. Não sei da onde, tropa. Arrumei uma WM, tá? Fala dele, bebê. Arrumei um porrotão aqui, filho. Vou pedir outro gelo. Já compraram um. Vai que compra outro. Vai que os caras compram outro, né, família? Valeu, rapaziada. Quase 16 caras na live é nóis, hein? Tô aquecendo aqui, família. Aquecendo. Nós vamos jogar aquela ranqueada daqui a pouco, né? O rapaz já tá dando aquela aquecidinha. Finalizado. Ai! Meu Deus! Tinha um cara aqui embaixo. Agora pronto! Olha, mandando emoji. Vem, Timão! Vem, Timão! Finalizou, viado. Parei, parei, parei de brincar, tropa. Olha o cara na tua frente aí, gato gamer. Meu Deus! Esse aí tem a mira, hein? Gostei, gostei. Ainda pegou a kill, filho. Ele ainda pegou a kill, tá? Fala dele. Pegou aquela killzinha de cria, como quem não quer nada... Mano, por que esse bagulho tá bloqueado, velho? Eu queria comprar só uma besteirinha, mas não dá pra comprar uma besteira, né? Mano, acho que agora o emulador tá... Tá ok, né, tropa? Tá ok, tá gostoso, então joga tudão. Vem que vem, outra vez, senta pro chefão. A marquinha de mim é maior tesão. Tava querendo... Então, toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Oi, tchau. Vambora, amor. Só tapa na cara, parei de brincar, tá? Liguei o cheat, bebê. Tô jogando um CSzinho só pra dar aquela aquecida, rapaziada. Já comprei um coletinho em quatro. Ah, moleque, dá pra comprar até uma SCAR nível 3, filho. Que bagulho roubado, mano. Será que os caras compram gelo pra mim, mano? Vou ficar pedindo gelo infinito aqui, filho. Mais um aí, Timon? Mais umzinho, mano? Comprei uma SCAR aqui, velho. Passa meu dinheiro todo, Timon. Dá uma moral pra mim, mano. Time vagabundo, safado. O cara tá de coquinho, viado. Aí. Morri. Ai, travou! Bora, Timão! Meu time, é só dois aqui, meu time. Boa, meu, boa o que é o cara do meu time. 2x2 agora, hein? Já deu ruim, viado. Caralho, meu time é muito bom, meu parceiro. Esqueça tudo, bebê! Vem que vem. Beleza? Passamos aqui, ó. No CSzinho, né, rapaziada? Já deixa eu sair quebrando esse CS aqui. Meu Deus do céu, filho. Vou abrir os eventos aqui, abrir as paradas tudo, né? O que? Rapaz, meu jogo ali travou, foi todo. Então, tem qualquer das ideias, né, troco? Vai dar bom, se vai dar ruim. Então, vamos lá, mano. Já tá com os personagens ranqueados aqui? Tá tudo certinho, né? Vai ficar dropando FPS? Acho que não, troco. Vamos tentar jogar essa primeira? Drop para FPS, alguma coisa. A gente acaba relogando. Vambora, então, hein, família? Vambora! Quase 10k de like. Então, quando eu contar T3, todo mundo deixa o likezão. 1, 2, 3. Deixa o like insano aí. Faz a boa, rapaziada. 16, 18, 20, 15, 18, 20, 20, 22, 64, 25, 22, 24, 66, 21, 24, Regulado, 27, 21, 17, 21, 21, 22, 25, 23, 24, 27, 25, 21, 22, 25, 25, 25, 24, 27, 25, 25, 26, 27, 21, 24, 26. 29.